Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fox Median News, a nossa segunda edição, entre aspas, né? E hoje nós vamos falar de algumas mudanças nos jogos e outros que lançam essa semana, assim que nem também vamos lançar os vídeos, tá? Então o primeiro jogo que lançou essa semana é o Ori and the Will of the Wisps. O Ori é um jogo de plataforma, né? Ele é um jogo de plataforma muito bom, o primeiro foi muito bom, o segundo eu não sei, mas nós iremos trazer no canal ainda, tá? Em breve. Ele é um jogo muito bom, muito bonito, ele tem uma história bem cativante até, se você gosta desse tipo de jogo, e o gráfico dele é muito bonito, assim que nem a própria música. Então ele lançou ontem, ele está disponível basicamente em todas as plataformas e na Steam, tá? O valor dele, R$130,00, é um pouco salgado, né? Quando ele lançou não era esse valor, mas ele ganhou muito nome. Então ficou um pouquinho salgado aí, tá? E não precisa de muito pra poder rodar ele não, tá? Mas assim, recomendo e vale a pena. Se você quiser experimentar esse, mas não conheceu o primeiro, recomendo que você veja o primeiro. Temos a gameplay no nosso canal e também tem outras maneiras de você ver o primeiro, tá bom? Ele tem para Português Brasil também, tá? Então, ah, olha, Xbox Game Studios, é a publicadora dele. Então, o próximo que eu vou falar para vocês é o A-Ground, que eu acabei de ver a notícia que saiu o multiplayer beta dele. É, pois é. Agora, hoje, na Steam, né, ó. When you hope to push live with it, ele está no beta branch, porque eles falaram que mais ou menos em março, ou no primeiro quarter, né, no primeiro quarto de ano de 2020, eles iam lançar o multiplayer. Então, ele já está em beta. Para você pegar o beta, você vai lá, botão direito, propriedades, beta, e seleciona aqui que nem ele está mostrando nessa página, tá? Todos os links estão na descrição. Inclusive, pessoal, já, é, quem não ficaram até o final, se teve alguma notícia que eu não mostrei, alguma que vocês querem saber mais a fundo que eu não trouxe, deixe nos comentários, tá bom? Então, assim, o multiplayer da A-Ground, nós vamos voltar a jogar quando lançar realmente o multiplayer, eu já tinha falado isso, o A-Ground é um ótimo jogo, tá? E ele vale muito a pena você jogar. Tanto que ele também tem gratuitamente na Congregate, tá? Não se esqueçam, e naquele Ponteo lá, que eu esqueci o nome, tá? A próxima notícia é que Comanche, o Comanche lançou hoje. Na verdade, estou gravando esse vídeo às 3h31, ele acabou de lançar, basicamente, tá? O Comanche, ele é o simulador de combate aéreo do helicóptero RH-66. Não, não estou lendo aqui. Eu joguei muito Comanche 3 na minha infância, junto com meu pai, então, assim, eu amo esse jogo. Porém, ele vai ser, ele será voltado ao PVP. Então, ele é mais ou menos batalha as 4x4. Assim, eu não fiquei muito feliz com isso, mas eu não joguei. Eu não joguei, então, eu vou, ainda veremos como ele será, como ele está. Eu também vou lançar em breve um vídeo, quando eu pegar ele. R$33 não acho um jogo caro, e ele está sendo, ele foi desenvolvido pela Nuclear, aliás, está sendo, porque ele está em Early Access. Ele está sendo desenvolvido pela Nuclear, que eu, sinceramente, nunca ouvi falar. E publicado pela THQ Nordic, lembrando que a THQ, ou seja, ela nunca fez um jogo. Lembrando que a THQ Nordic é, basicamente, a ressurreição da antiga THQ, que, infelizmente, morreu lá com Darksiders 2, né? Não que esse foi o último título deles, mas era muito conhecido. E o Comanche, ele é bom para quem gosta dessa simulação de combate aéreo, né? Então, assim, quem joga, por exemplo, os World of Alguma Coisa, ou, esqueci o nome do outro lá, que é quase que nem World of Four Sheeps, World of Four Planets, vai gostar do Comanche. Apesar que eu não sei como está. Eu vou jogar, eu vou trazer no canal, e aí a gente fala, tá bom? Uma das notícias mais importantes, que eu vou deixar por último, que eu vou falar depois, mas amanhã parece... Amanhã não, parece não. É, amanhã sai Borderlands 3. O jogo que eu me recusei a jogar, porque não tinha sido lançado. Então, o Borderlands 3 será lançado amanhã. Ah, mas ser no Epic Games. Foi lançado amanhã, mas a Epic... Filhão, Epic Games, para mim, ficou antigamente lá, ó. Lá no Real Tournament. Lá no Real. Mas, enfim. Isso aí já é uma opinião diferente. Publicadora 2K, que é boa, e a Gearbox Software, que é a desenvolvedora. A Gearbox, ela é muito boa, tá? No, na Steam, aliás, ela já está vindo com desconto. Eu acho que é um jogo que vale muito a pena, tanto que eu sempre falei que o Borderlands 2 é um dos jogos... É basicamente o único jogo que eu não tenho o que reclamar. Ele é ótimo, ele é perfeito em tudo. O gráfico é muito bom, dublagem, a história, o loot, a jogabilidade, o replayability dele. Tudo, 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 tudo. O Borderlands 2 é um dos melhores jogos que existe, em minha opinião, claro. E eu não sei como que é o 3. Eu não sei. Nós vamos trazer no canal? Não sei. Provavelmente, sim. Mas eu não sei, porque ele é muito grande, então é complicado. Ele tem em português e Brasil, não tem o áudio em português, o que é meio chato. Mas tudo bem. E uma das piores coisas que eu acho, é a minha opinião, obviamente, já vem uma porrada de DLC, né? Mas tudo bem, tudo bem. Ele lançou há seis meses, um ano atrás, na Epic Games, então tudo bem. Acho que vale a pena, tá? Mas quem ainda também, por incrível que pareça, não conheceu o Borderlands 3, experimente o 2. Só que o 2 é muito bom. Só tem uma pegada, o 2 não tem em português BR. Então, pra você entender as coisas cômicas do jogo, as coisas engraçadas... Oh, parece o Marcos Mion, cara. As coisas engraçadas, pode ser um pouco complicado, tá? Mas, recomendo dar uma olhada aí no jogo. Ele realmente é bem legal, o 2 foi bem legal. As histórias, o perciclo, eu não gostei muito, mas o 3 deve ser realmente muito bom, tá bom? E a notícia melhor de todas, que eu estou louco pra poder jogar, é o Stage of Decay 2 Juggernaut Edition. Nós já trouxemos ele em lives, pelo Xbox Game Pass, tá? Que, aliás, é muito bom, eu recomendo. E amanhã ele lança o Juggernaut Edition. Qual é a melhor coisa de todas? Steam, ótimo. Ele vai vir pra Steam, só que ele também terá... Ele teve, na verdade, alguns reworks, né? Então, por exemplo, aqui... Aqui, deixa eu ver... News, vamos ver. Eu acho que é por aqui, mas enfim. Ele teve... Ele teve, eu não gosto de falar dele, mas... Melhoraram gráficos, adicionaram mapa novo, parece que você vai poder construir bem mais, tem novos tipos de armas. Assim, tem muita, 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 muita coisa, tá? Então aqui, ó, que nem ele fala aqui. Ele refez os gráficos, os shaders. Ele traz todas as DLCs que eram separadas. Não é um Game of the Year, tá? Mas ele traz todas as DLCs que eram separadas. Quem tem o jogo, receberá a atualização de graça, tá? Então, ó, gráficos remasterizados. O som de track foi expandido, mas... Para youtuber é complicado por causa de direitos autorais, né? É um novo mapa, do mesmo tamanho dos outros. Só que parece que não tem um lugar aqui que você pode realmente fazer tudo, porque antes ele te limitava. É um novo estilo de combate de proximidade, né? Chamado de melee, que é quando é o combate perto, né? O ranged, é o combate a longa distância, né? E uma experiência nova, introdutória no tutorial. Tá, beleza. Mas, assim, ele vem pra Steam. Eu gostei bastante desse jogo. Não sei se nós vamos jogar em... 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 Em co-op ou não. Eu sei que eu vou começar um novo jogo. Eu acho que eu perdi meu save lá do Xbox Game Pass. Não tem problema. Eu gostei muito do State of Decay 2, tá? E, sinceramente, pelo que eu já joguei, ele não está caro. Então, podem comprar que vale a pena. R$ 80,00 pra esse jogo vale muito a pena. Ele é um ótimo sobrevivência e a replayability dele, que é a vontade que você tem de jogar... Rejogar ele, né? De replay, é muito alta. Em minha sincera opinião, tá? Então, esses foram os lançamentos, basicamente, das semanas que eu achei relevante. Novamente, se vocês têm alguma ideia, sugestão, crítica, se vocês acham que eu deixei passar alguma notícia ou querem ver nós comentar... Nos ver comentando alguma notícia, alguma ideia dos jogos que vocês querem saber, é só deixar nos comentários, tá? Então, pessoal, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtida, compartilhada, inscrição, canal, para a carga de vocês. Deixem nos comentários que vocês saibam. O que vocês acham. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.